E isso é rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo no canal e dessa vez amistoso da seleção brasileira Depois da Copa do Mundo hein, primeira amistosa da seleção contra a equipe de Marrocos Com a seleção recheada de jogadores aí que foram convocados aí pela primeira vez E um deles é o Rony que será titular, porque esse jogo é hoje às 7 horas da noite Então já deixa nos comentários qual é o seu palpite, se inscreve no canal, ativa o sino e boa gameplay pra vocês Começa a rolar a emoção no campo do SBT, partiu Vamos ver como vai se comportar o time nesse início de partida Se vai ser um time que vai ficar na marcação, dando o campo, você vai partir pra cima De olho aqui os nossos especialistas Rony Militão Jogo duro, jogo pegado Casemiro Na base do chutão agora Tenta sair sempre na base da velocidade Jogo duro, jogo pegado Tenta botar um pouquinho mais de velocidade Jogo duro, jogo pegado Boa bola Aberta aqui na direita Bateu SBT A TV que tem torcida Claro Conte com a internet da Claro em casa, ônibus e dolar Tenta botar um pouquinho mais de velocidade Vai roubar essa bola Ajeitou Acabou perdendo Levantamento feito A foto está marcada Ajeitou 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 Levantamento feito Pode até bater O pênalti está marcado Eu tive a impressão Antes mesmo da marcação do pênalti O assistente grita com ele Opa, na verdade Filiou do time Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua Deixaram a cozinha escancarada E não tinha outro recurso a não ser fazer a falta O pênalti está marcado Comemora O torcedor olha para ele Festa para os jogadores Para ele é a maior tranquilidade De bater um pênalti Está sempre fazendo gol Já tem a vantagem Para ter a vitória definitiva Precisa fazer mais um Chama a responsabilidade Boa bola Afasta a zaga Para roubar essa bola Casemiro Vinícius Júnior A tentativa na área Lançamento feito Aliás Mandar um abraço Para toda essa galera Curtindo E olha que tem galera Para caramba Na rede massa Com a sua sede em Curitiba E cobrindo todo o estado do Paraná Vai sair o cruzamento Bola perigosa Jogo duro Jogo pegado Rodrigo Fez a falta A falta Está marcada E o cartão amarelo Sim Bem aplicado Impediu o jogador De prosseguir na jogada Boa bola Bola a frente Militão Para roubar essa bola Abriu o jogo O jogo é muito bom A bola não para Fez a falta A falta Está marcada A falta está marcada A falta está marcada Não tem que saber De conversa não Acabou Acabou Fica nem nem aí Fica nem nem aí O jogo é muito boa Fica nem aí A bola não para Acabou perdendo a bola Sem falta, segue o fluxo Diz o hábito da partida E agora a pita Final do primeiro tempo Volta a rolar a emoção No campo do SBT Batiu Não pode se desestabilizar Já tem muito jogo Pelo menos metade do jogo pela frente Dá pra virar essa partida Um pouquinho mais de espaço Tenta sair da marcação Dias Dias A falta está marcada A tentativa na área Bateu Fala o que Ou contra Lindo gol Ainda é o seu próprio título que faz Haja animação pra reverter essa história Fala o que Militão Jogo duro, jogo pegado Tenta botar um pouquinho mais de velocidade E você continua conversando com a gente Utilizando a nossa hashtag Futebol no SBT Ninguém apareceu para ajudar Ótima bola Pra roubar essa bola Dominou Ótimo passe A defesa foi muito bem Não deu espaço para ele correr Nem para virar para o gol Bateu para o gol A defesa do goleiro Goleiro bom é assim Na hora que é mais preciso Ele consegue ser ainda mais preciso Vinícius Júnior Fez a falta A falta está marcada A falta está marcada E não saiu nenhum cartão Levantamento feito Levantamento feito SBT SBT A TV que tem torcida Seu lance Sua chance Faz um spotting bet Vai tentando Vai tentando Vai tentando carreira solo Aqui pela direita E vai pela linha lateral Vasco Pascoal que estaria gritando O zagueiro tem um metro e noventa e um Não vai conseguir ganhar É no chão Toca no chão e aparece Ou ele mesmo tenta uma iniciativa Dá um drible Tenta um corte Bate para o gol Bola no alto Só vai dar o zagueiro Bateu para o gol Se entra um golaço Como não entrou Pode conectar o cara O DNA do SBT Aqui muito mais opinião Muito mais informação Muito mais emoção Muito mais diversão Para você Aqui é mais gostoso Com o jeito do SBT É fato que a defesa adversária Pisou na bola Mas ele custou Uma bela antecipação E roubou muito bem Essa jogada Não 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 é assim Subiu a bandeira O impedimento está marcado Afasta lá de trás Na base do lançamento Fez a falta A falta está marcada Não precisa ter de conversa não Acabou Acabou Fica neném aí Fez a falta A falta está marcada Na base do lançamento Aperta na marcação Tenta botar um pouquinho Tenta botar um pouquinho mais de velocidade Tentativa à frente Tentativa à frente Tentativa à frente Zias Tenta botar um pouquinho mais de velocidade Se ainda eles sonham com alguma coisa Precisam abrir os olhos e precisam abrir os olhos e abrir o time Para o ataque Muito obrigado pelo seu carinho Pela sua audiência Aqui no SBT Forte abraço para você Ótimo final de noite E cuide-se bem SBT ATV E tem torcida Tenta botar um pouquinho mais de velocidade Tenta botar um pouquinho mais de velocidade E aí Tenta botar um pouquinho mais de velocidade